Marta Gomes, você dormiu bem essa noite? Dormi muito bem. A gente dorme pouco porque acorda de madrugada. Esse é um assunto aqui nos bastidores. Você dormiu bem? Eu dormi bem, consegui dormir cedo. E você, você que nos acompanha, dormiu bem? Melhor ainda, você lembra de ter sonhado? Eu sonhei essa noite. Coisa boa quando a gente sonha, né? Aquele sono relaxante de verdade. Olha, apesar de não existir consenso a respeito dos sonhos, os pesquisadores concordam que eles são uma parte importante da rotina. Tanto que hoje tem uma comemoração especial, né? É, o Dia Mundial do Sonho. Quem vai falar sobre eles com a gente é a Isabela Corrêa, que está ao vivo. E aí, Isabela, você sonhou hoje? Lucas, confesso que eu nem lembro se sonhei. Mas quando eu tiro aquele cochilinho da tarde, sempre sonho um monte de coisa e às vezes nada faz sentido. Mas será que os nossos sonhos têm algum significado? A Marta é estudante de psicologia, já deve ter estudado um pouquinho sobre isso. E para tentar entender esse mundo curioso, que chama a atenção de muita gente, eu estou acompanhada pela professora Joyce Pacheco, que é psicóloga, tem estudos nessa área, para nós tentarmos entender. Porque quem nunca, né, professora, teve um sonho muito abstrato ou de repente teve uma premonição e se perguntou. Tem significado? A gente consegue precisar disso? Um bom dia! Olá! Então, olha só, tem muitas explicações sobre a questão dos sonhos. A gente tem, na psicologia, vários entendimentos, várias linhas teóricas. A neurociência tem explicado de uma forma muito mais tentando entender o objetivo de firmar conhecimento, concentração, atenção, né? A necessidade do sonho e do sono nas nossas vidas. Eu tenho uma orientação psicanalítica e eu sigo, então, as linhas freudianas que vão falar. Ele tem o livro mais famoso do Freud, A Interpretação dos Sonhos, que todo mundo conhece, todo mundo tem curiosidade, pouca gente leu, mas assim, bastante gente leu. Mas a gente entende, dentro da psicanálise, que os sonhos, eles são uma forma, um jeitinho de nós realizarmos nossos desejos, resolvermos problemas que estão guardados muito profundamente, que o Freud chamou de inconsciente. Então, o sonho tem uma função de organizar um pouco os nossos desejos. E aí, aqueles sonhos meio confusos, que não tem perna em cabeça, que a gente sonha que está numa casa, mas está com outras pessoas em outros lugares, eles vão fazendo uma linha, uma conexão entre pontos que se ligam, né? E aí, a gente vai rastreando os nossos desejos através do sonho e tentando entender como que nós vamos, como a gente pensa a nossa vida, quais são os problemas que estão emergentes. Mas também cada pessoa tem uma forma de sonhar. Tem, algum tempo atrás, ficou bem popular, quem sonha colorido é mais criativo, quem sonha preto e branco não é. Mas cada sonhador tem uma forma de sonhar conforme a sua história de vida. Porque os nossos sonhos também dizem de nós, né? Aonde a gente vive, como a gente vive, quais são os elementos da nossa cultura. Eu sou uma pessoa mais musical, eu sou uma pessoa mais artística, mais prática. Isso, os sonhos vão representar isso nas nossas vidas. Professora, e a gente consegue precisar, se há um significado por trás dos sonhos? Eu pergunto isso na visão da psicanálise. Porque a gente sabe que há uma variação, a neurociência estuda até certo ponto, psicanálise também, mas todas ainda não chegam a um ponto comum. É ainda um campo vasto, com muitas vertentes que podem haver significados diferentes. Sim, a gente tem, os sonhos para a psicanálise têm um significado. Têm um significado de revelação e de resolução. A gente pode pensar que, em determinados momentos, a gente está em um grande conflito na nossa vida. E a gente precisa resolver esse conflito. Eu começo a sonhar insistentemente numa porta que eu não consigo abrir. Qual o significado dessa porta que eu não consigo abrir? A gente pode ir, nem toda porta que a gente vai ter é o mesmo significado para todo mundo. Mas, nesse sonho especificamente, que eu fantasiei aqui, ele pode ser essa necessidade de eu resolver um problema para conseguir avançar. E aí, então, a gente precisa relacionar com a vida da pessoa, com o que ela está vivenciando naquele momento. Muito bem, professora, muito obrigada por partilhar um pouquinho de todo o teu conhecimento. A gente sabe que é uma área realmente muito vasta, a gente tem um tempo um pouquinho mais curto. Mas, te agradeço por compartilhar conosco, que eu tenho certeza que é um tema que deixa muita gente curiosa. E agora a gente conseguiu entender um pouquinho melhor, na visão da psicologia, o que eles significam. Então, para vocês eu volto ao estúdio e que tenham bons sonhos e consigam dormir de forma mais relaxada e um pouco mais tranquila. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Isabela. Acordado ou dormindo, sonhar é sempre bom. E a gente te convida para estender esse debate, se você quiser aprender mais sobre sonhos, a gente tem um podcast lá no ND Play, gente. A coisa mais aleatória. Tem, inclusive, um episódio inteirinho sobre isso. Eu entrevisto a psicanalista Bianca Anne, ela fala se Freud explica o significado dos sonhos. E, claro, tem um monte de outros temas sobre psicologia, psicanálise, que eu tenho certeza que vai interessar você.